Conte histórias. Isso mesmo, conte histórias. Muitas vezes a gente que é gestor de ONG, eu já falei isso, a gente só quer estar preocupado em ganhar dinheiro, 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 porque eu sei que tem aquela conta de luz pra pagar, tem a conta da internet, tem a alimentação, tem o lanchinho das crianças, que às vezes não dá pra bancar, das crianças, do idoso, dos adultos, das mulheres, enfim. É uma loucura, eu entendo perfeitamente isso. Mas perceba que às vezes a gente não sabe os caminhos pra sensibilizar e mobilizar pessoas pra que os recursos cheguem. E uma das coisas, além de trazer visibilidade, parceiros pra organização, é você criar mini docs, mini docs, minis documentários, né? Contar a história das pessoas. Você vê como a mídia faz isso? Você vê como a TV faz isso? As grandes mídias fazem isso? A gente tem aí grandes mídias que quando querem sensibilizar as pessoas, elas primeiro contam histórias das pessoas que estão passando uma dificuldade. E isso a gente não tá usando a imagem da pessoa pra autofavorecimento, não. Isso tem que ter um consentimento, isso tem que ter uma aprovação. É muito importante que isso seja dito aqui, né? Porque senão a gente tá usando a imagem das pessoas pra ganhar alguma vantagem. Isso não pode acontecer. Então o mini docs, ele tem muito disso, né? Tem toda uma participação da comunidade que a gente atende, chamar essa comunidade pra uma conversa, falar o que vai ser feito e verificar quem está de acordo pra que esse mini docs seja desenvolvido. Uma vez dito isso, as pessoas, elas poderão se aproximar pra se colocar na exposição e entender melhor como é que vai funcionar. Quando as pessoas se aproximarem e quererem participar, a gente pega todas as documentações, não esquece de assinar o termo da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, direito de imagem, explicar pra essas pessoas o que que significa, explicar qual é a proposta do vídeo, explicar por quê, explicar o que ela pode dizer, o que não pode dizer, porque tem isso também, né? Não vai ficar expondo situações que às vezes a pessoa não queira falar, pra ser uma situação muito sensacionalista. Não, tem que ser algo muito espontâneo e natural. Beleza, dito isso, o ideal é que tenha uma pessoa, né, na ONG, que saiba gravar, que saiba filmar, que saiba registrar, se não peça ajuda, peça parceria, se não tem aquela pessoa mesmo, gente, que tem aquele celular, o melhorzinho celular da organização, e aí a captação de imagem é boa, e grava com essa pessoa mesmo, e aí divulga nas redes sociais. E aí, como a gente tá falando, é um mini doc, gente. Você não vai querer também colocar um vídeo, um filme também pra pessoa assistir, né? Você pode criar um filme da organização depois. Mas a gente tá falando aqui de mini docs. Então, mini docs são coisas rápidas, são depoimentos pequenos, três minutos estourando, quatro, cinco minutos estourando, não mais que isso. Dez minutos estourando, quem sabe? Não mais que isso. Por quê? Porque a ideia realmente é contar uma história de maneira bem breve, pra que as pessoas conheçam a realidade da ONG, conheçam o seu público, saibam também os impactos que estão sendo gerados, gente. Tem muita história difícil, tem, mas tem muita coisa boa que também tá acontecendo dentro das organizações, e a gente não sabe. Eu, recentemente, tava dentro de uma organização, que não estou mais, mas eu estava trabalhando lá, liderando líderes, corredundante, né? Treinando líderes comunitários. E eu me lembro que uma dessas líderes que a gente tava lá treinando, ela quis se casar. E foi feito um casamento na favela, e ela me chamou a participar desse casamento, e foi muito bacana. Então, momentos como esse, por exemplo, o relato de transformação na vida dessa pessoa, é fantástico isso, isso é fantástico. Isso traz uma credibilidade pra organização fora do comum, mostrar o que tá sendo realizado. Olha só, com a sua contribuição, aonde que o impacto chega na transformação de vidas de pessoas. Então, contar histórias é muito importante. E aí, você, às vezes, vai parar assim, Poxa, mas você não tem história pra contar. Será que não tem? Será? Começa contando a tua própria história, o próprio depoimento, você enquanto gestor. As pessoas sabem da história da organização, como que ela começou? A gente não gosta, às vezes, muito de se expor, né? Eu sei que tem gente que não gosta de se expor. Mas precisa contar. Precisa contar. Porque as pessoas gostam de ouvir histórias. E ouvir histórias é fundamental pra entender o momento que a organização vive. Guarda isso. Ouvir histórias é importante pra que as pessoas possam entender o momento que a organização vive. Às vezes, as pessoas estão pensando que a organização tá bem e não tem nenhum problema, nenhuma situação. E às vezes, tá lá com diversas problemáticas e você pode exteriorizar isso com o sentimento das pessoas pra pedir ajuda. Então, mini docs são isso. São depoimentos de pessoas que vão falar sobre a importância, o impacto que a organização tem tido na vida delas. E aí, você pode fazer isso com um material bem simples ou se você conseguir uma ajuda do pessoal da área de comunicação, marketing, excelente. Mas não deixe de contar aquilo que tá acontecendo na organização. Tem muita gente querendo saber. Tem muita gente querendo ouvir. E quando isso acontece aí, você nem tem noção do impacto que pode chegar. Às vezes, você nem tem noção do impacto que já causou. E com os mini docs, o impacto que pode chegar tem muito mais ainda. Então, é isso. Se liga na dica e comece a contar histórias. Um grande abraço.